Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje configurando pela primeira vez o Poco X6 5G. Então sem muita conversa vamos para o que interessa. Então vamos lá galera, vamos configurar o Poco X6 5G pela primeira vez. A primeira coisa a fazer é estar ligando ele, que eu já estou com ele ligado, mas para ligar ele é bem simples, basta apertar o botão Power e ficar com ele pressionado, fechou? Ele vai aparecer nessa tela aqui, agora você vai pressionar essa setinha, estão vendo aqui ó, você vai pressionar essa setinha que é como se fosse o botão avançar. Clicou nela, ele vai vir para você escolher o idioma, idioma português Brasil, beleza? Se vocês entrarem nessa tela que o idioma não tiver o português Brasil, vocês podem procurar que tem, beleza? O bom do Xiaomi é que ele tem diversos idiomas e o idioma brasileiro é sempre um idioma padrão nos aparelhos da Xiaomi, beleza? Aqui embaixo você pode aumentar o tamanho das letras, beleza? Clicou aqui, ele voltou para o modo normal, fechou? Agora você vem com a setinha novamente para avançar. A região é sempre Brasil, beleza? Sempre coloca Brasil, porque se você botar outra região pode ser que a hora fique errada, tá bom? E algumas atualizações também pode ser que não venha para você, fechou? Voltando na região Brasil, você vem na setinha novamente de avançar. Ele vai pedir para você aceitar os termos e condições do aparelho. Tem que aceitar, tá? Se você aceitar, ele não dá a opção de avançar, tá bom? E vem para essa tela agora aqui para inserir o cartão SIM. Eu não recomendo botar o cartão SIM agora, tá bom? Porque se você botar ele, pode ser que até iniciar o aparelho demore um pouco mais, tá bom? Aí, por exemplo, porque ele vai querer baixar a atualização, ele vai querer fazer a leitura dos dados do chip, tá bom? É sempre bom colocar sempre que o aparelho já estiver configurado, fechou? Logo, se você não botou o chip, né? Você passa a apertar aqui agora em avançar novamente na setinha. Aqui você pode procurar uma rede Wi-Fi, beleza? Eu não vou configurar agora, tá? Eu não vou escolher botar a rede agora. Mas, o que acontece? Se você conectar a rede agora, ele vai te dar as opções logo de cara, né? Logo em seguida, ele vai te dar a opção para você já inserir a sua conta Google, beleza? Aí você já insere por aqui mesmo. Mas esse procedimento, você pode fazer depois também. Assim que a parelha estiver configurada, você pode ir lá na Play Store e configurar ela, tá bom? Eu não vou entrar no Wi-Fi justamente para não ter que estar enrolando muito vídeo e estar tendo que botar a conta Google, beleza? Aí só vim aqui e pular agora. Aqui ele fala um pouco dos serviços Google, né? Da localização, de permitir buscas, beleza? Isso aqui você pode deixar sempre ativado, beleza? Agora você vem aqui na opção mais. Logo em seguida, você vem em aceitar. Aí ele vem para essa tela aqui, ó. Que é definir o bloqueio de tela. Você pode colocar aquela sinha de desenho, pode botar a sua impressão digital. Pode colocar o seu desbloqueio facial também. Aí fica a seu critério. Ou pode botar todas também, beleza? Mas isso aqui eu não vou colocar justamente para não deixar o vídeo muito longo. Então eu vou botar em pular. Ele vai mostrar a mensagem para o telefone. Logo em seguida, ele vai te pedir para você deixar ativado as configurações básicas, né? Você pode deixar do jeito que está. Aí você vem logo em seguida, aperta a setinha para avançar novamente. Aqui ele vai pedir para configurar a sua tela de bloqueio, né? Botar papel de parede, esses negócios. Eu não vou mexer nisso aqui também, porque vai deixar o vídeo um pouco mais longo. Só vem aqui em pular, beleza? Agora ele vai preparar o sistema. É normal ele demorar um pouquinho, tá? Ele pode demorar 30 segundos ou um minutinho ou até mais. Isso vai depender do aparelho, fechou? Mas é normal, pode deixar aquele. Daqui a logo, logo, ele vai aparecer naquela tela de aparelho configurado. Já para você mexer nos aplicativos, no sistema do aparelho. Prontinho, ele já vai dar a informação de configuração concluída. Agora você vem e aperta a setinha novamente. Ele vai carregar mais um pouco. Prontinho, galera. Já estamos com o aparelho configurado. Agora é só você usar o fluido da maneira que você deseja, beleza? Se você quiser colocar a conta Google, basta vir aqui no Play Store, beleza? E fazer o login bem rápido e simples também, fechou? Galera, então é isso, tá? Essas são as primeiras configurações do Poco X6 5G, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Não se esquece de deixar o like para mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu! E aí E aí